Olha só galera, olha o que a Raíssa vai pagar pra nós aí, olha Raíssa, me trouxe aqui numa peixaria, nossa amiga aí no Face aí, olha o Márcio ali, rapaz, até que enfim alguém vai pagar o agente que presta aí, olha só rapaz, o que que é isso aí, um camarão, um peixe, tá chique demais hein, estamos tomando uma geladinha aqui ó, a peixaria do Joca aqui? Não, é o Face Bar, tem alguma coisa com o Facebook ali ó, tá tentando acessar ali pra ver lá ó, Face Bar, tudo a ver hein, nós somos viciados no Facebook ali ó, e a Raíssa também não larga o telefone lá ó, e o Márcio aí com o Márcio aí, o Márcio tá só de verde aí ó, estamos de boa, chegou aqui ó, fui lá me buscar lá no posto, trouxe aqui, vamos comer um peixe agora, olha, ó pra vocês ficarem com vontade aí hein, eu tenho até umas fotos desse peixe que tá muito bonito hein, olha só Eita, tem que concentrar aqui ó galera, estamos aqui com o Gaúcho aqui no Face Bar, em Estreito, Maranhão, logo na divisa aí, o Gaúcho vai apresentar um um prato aqui que é, é da casa aqui, e eu quero que ele me diga aí, que que é esse prato aí pro Gaúcho, que que parece um pato, sei como que é, vamos mostrar aqui Esse peixe é, é, estamos aqui com o mestre aqui, o Mário, o Mário do Peixe, o Mário Peixeiro famoso, esse aqui é uma cachorra de canal É especialidade dele ou você copiou na internet? Não, é especialidade da casa, é dele mesmo, dele, é do chefe O peixe tá por baixo ali então hein, é, é, é o peixe tá por baixo, por baixo, tô vendo ele aí, ele é aberto, é escalado, tem que tirar da espinha Daí a gente vai, coloca, faz o recheio e vamos recheio e vamos assar ele, e tu vai provar ele daqui a pouco e vai dar nota Ele vai assar aí, já foi assado já, o peixe agora só vai fazer a gratinagem ali no caso É, já tá pré assado, já foi assado, já voltou pra cá, agora já tá recebendo Rapaz, tem que passar bom mesmo hein É, aí vamos fazer agora, é, é um peixe pizza falado Ah, tipo um peixe pizza Tá chegando o povo aí ó Olha só rapaz, a galera tá bonito aqui Tá movimentado aqui Vem comer o peixe do Mário aí Olha lá, vai comer o peixe do Mário Vamos ver, depois de assado nós vamos fazer de novo hein É, não é isso, é no final a riqueza Ah pá né, que ficou bonito mesmo, tem ó Olha só, a pizza de peixe Isso é coisa do Maranhão mesmo hein Olha aí o gaúcho lá de leixinho O problema, o problema é o preço Aí ó, viu só Mauro, só atora pra mim Que coisa rapaz, vamos ver ali Tem que experimentar, tem que experimentar Aí, vai, vai, vai Não cabe mais não rapaz, tem o meu, cadê da mulher Aí, pra você esse filho, tchau Só até amanhã Que chique hein Se não comer Pode comer, não pode comer isso aqui não mulher É, rei morre, pode não É bonito demais hein Faz aí, feixe aí Mulher não pode comer isso aqui não Arrume essa, arrume essa, arrume essa Gosta desse negócio aqui Olha só, tá movimentado aí ó Vai que algum americano lá se interessa Por causa de vocês aí hein Aí ó, é nada do seu casal Opa Só as top aí Vamos comer peixe aí Come peixe Por isso que são magrinhas Nós aqui só comem carne, são tudo gordos Só comem peixe Quer peixe? Quer peixe? Quer peixe? Quer peixe? Quer peixe? Olha a outra aí Ah mano, vocês querem quebrar as pernas Tá bom galera? Olha o peixe do mar aí Tá bom demais Maranhão, Maranhão é Por isso que você veio pra cá né Gaúcha É uma hora assim não É, imagina Eu tava falando que é pra cá, pra cima Tem mais Gaúcha que lá no sul Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tchau Tchau